Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz E que me afogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel Jesus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu entendo aqui Eu entendo aqui E com o meu ser E trecho tudo a Ti Tua vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor Eu entendo aqui E com o meu ser E trecho tudo a Ti Tua vontade de me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão, tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo tu és, tão bom Estás fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo o fogo é tudo que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel Estás fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão tão bom Com todo o fogo é tudo que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Estou aqui para ouvir o som da tua voz Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos E eu sei que você virá com o teu poder Me mostrar o caminho do teu coração Estou aqui para ouvir o som da tua voz Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos E eu sei que você virá com o teu poder Me mostrar o caminho do teu coração E eu sei que você virá com o teu poder Me mostrar o caminho do teu coração Vem, mostra a Deus o caminho do teu coração Leva-me, leva-me, leva-me mais perto Leva-me mais perto do teu coração Então abra os meus olhos Quero ver a tua glória Glória Então abra o meu coração Então abra o meu coração Quero sentir Quero sentir tua presença em mim Eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu poder E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração E eu sei que você virá com o teu coração Criador do universo Dono do meu ser Rei do meu coração És minha canção Desde sempre Me amou Desde sempre Me chamou Para onde eu irei? Para onde fugirei? Se já está em todo lugar Para onde eu irei? Para onde fugirei? Se já está em todo lugar Se já está em todo lugar Criador do universo Dono do meu ser Rei do meu coração És minha canção És minha canção Oh, 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 oh Para onde eu irei? Para onde fugirei? Se já está em todo lugar Se já está em todo lugar Para onde eu irei? Para onde fugirei? Se já está em todo lugar Se já está em todo lugar Não sei Se já está em todo lugar согласável E está em todo lugar Você, uh oh, oh Meu Espírito, Deus, tu és o ar que eu venho Não tenho valor que nasceu, mas eu pra te ver Hoje eu entregarei meu coração Em tuas mãos não fugirei 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 Pra onde fugirei Entregarei meu coração Entregarei meu coração Em tuas mãos não fugirei 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 Aleluia 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 Ele fez uma Ele fez uma chave Ele fez uma chave Pelas águas me guiou Aleluia 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 Alegria do Senhor Em nossa força Me alegre Enquanto o meu egito Tomou-me pela mão Na terra prometida Eu posso habitar Jamais vou me esquecer Pra sempre eu vou cantar Que a morte foi vencida No poder do seu amor Entrou no meu egito Tomou-me pela mão Na terra prometida Eu posso habitar Jamais vou me esquecer Pra sempre eu vou cantar E a morte foi vencida No poder do seu amor Deus é quem luta por mim E a vitória com Deus é quem luta por mim Aleluia Aleluia Ele fez o mar se abrir Pelas águas que guia Aleluia 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 Ele luta por nós E toda vitória Pertence a Ele Aleluia Ele fez o mar se abrir Deus é quem luta por mim Aleluia Aleluia Deus é quem luta por mim E a vitória conquistou Aleluia Aleluia Ele fez o mar se abrir Pela sábio Pela sábio Ele fez o mar se abrir Aleluia 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 Me aceita como eu sou E não me olha como estou Ao invés de me acusar Ele me amou Escolheu me perdoar E também me abraçar E mostrando o quanto eu tenho valor Me aceita como eu sou E não me olha como estou Ao invés de me acusar Ele me amou Escolheu me perdoar E também me abraçar Me mostrando o quanto eu tenho valor Nunca houve alguém que demonstra o tão grande amor Me fez tão feliz E agora eu sei quem sou Sou quem me diz que eu sou Sou quem me diz que eu sou Minha vida eu te entrego A cruz me libertou Teu sangue me salvou Em teus braços Eu descanso Eu encontrei o amor Agora eu sei quem sou Agora eu sei quem sou Agora eu sei quem sou Nunca houve alguém que demonstrou tão grande amor Me fez tão feliz Me fez tão feliz E agora eu sei quem sou 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 Não deixe eu Não deixe eu desistir Eu não vou mais parar Eu encontrei o ar Tua presença em mim Não deixe eu desistir Minha vida eu te entrego Tua cruz me libertou Teu sangue me salvou Em teus braços Ele descansou Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor Eu encontrei o amor Agora eu sei quem sou Minha vida Eu te entrego Tua cruz me libertou Teu sangue me salvou Em teus braços Eu descanso Eu encontrei o amor Agora eu sei quem sou 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 Eu sou filho Eu sei quem sou Eu sei quem sou Antes de eu falar Encantado sou Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem mereceu Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e infinito E ousado Amor de Deus Inim Inimigo eu fui Mas teu amor E por mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso encontrar Nem mereceu Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Deux para sombras Um, impressionante Destrói as mentiras Destrói as mentiras Destroi as mentiras Todas terça Afonso Descreate O过 Destrói as mentiras Música Estive chegando perto, me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos, você acreditou em mim E eu vi em seus olhos, que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor fluindo a mim Vejo o teu amor mover em mim O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor estou Te vi chegando perto, me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados, você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos, você acreditou em mim Eu vi em seus olhos, que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor fluindo a mim Vejo o teu amor mover em mim Vejo o teu amor mover em mim Você habita em mim, sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em mim Pra sempre em teu amor estou Pra sempre em teu amor Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Vem perto de você Vem perto de você O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Eu sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Eu sou Pra sempre Ao seu lado estou Pra sempre Eu sei que nada poderá 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 Amor que surpreende Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você Que amor é esse Inexplicável é o seu amor Que amor Que amor é esse Inexplicável é o seu amor 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 que surpreende Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Conhece os meus defeitos Não importa Não importa o que surpreende Que amor é o seu amor Você me chama Amor Amor que surpreende Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Você me faz gigante Amor que surpreende Amor que surpreende Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Amor que surpreende Eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Deus eu sou tão pequeno Deus eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno E eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Amor é esse Inexplicável é o seu amor Amor é esse Inexplicável é o seu amor Se Deus inexplicável Inexplicável é o seu amor, Jesus Inexplicável é o seu amor Por isso cantamos Que amor é esse Inexplicável Sim, que amor é esse, que amor é esse Cante Que amor é esse Inexplicável é o seu amor Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Ela está nas suas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo é só Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor Temor não há, Jesus Não há mais medo Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Ele vive Ele reina Ele vive para todo o Senhor E o seu trono não foi abalado E nunca será abalado Nunca, nunca E é por isso que eu posso crer no amanhã Porque eu estou firmado em ti, Jesus Firmado em ti Aleluia Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Os meus medos vão embora Diante de você Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber O que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Não há Não há outro lugar melhor Onde eu desejo estar Que a sua presença Que a sua presença Que a sua presença É que eu desejo estar Que a sua presença É que eu desejo estar É que eu não sei viver É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais me satisfaz Que a sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Cante Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Sua presença Espírito Santo vem nesse lugar E enche os nossos corações A tua presença, papai Nós queremos ouvir a tua glória Nós queremos ouvir a tua glória Pai nosso Pôr do céu Adora-te Adora-te Cantamos Vem e enche esse lugar Vem e enche esse lugar Posso ouvir o som do céu O som do céu Tô tocando a ti Espírito Em rei Que branta Te branta Meus Te branta Meus Vem e enche o Te branta Te branta Veio o som do céu Reis de Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o Teu reino aqui, Reis de Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o Teu reino aqui, queremos o Teu reino aqui, Espírito, vem, quebranta a fé, Espírito, vem, faz o céu descer, Espírito, vem, quebranta o meu ser, 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 Espí Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Enganando-me contra Enquanto o vento sopra E as águas se ajeitam Meus pés dançam tua canção O teu amor perfeito Afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está É perdoe está Sua voz ecoa Eu sei que perto está Mesmo em meio a tempestade Venha do mar Sobre as águas Vem andando-me contra Enquanto o vento sopra E as águas se ajeitam Meus pés dançam tua canção O seu amor perfeito Afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emmanuel Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está Deus comigo está Você comigo está Você comigo está Quando eu não te enxergo Eu sei que está por perto Nunca me deixou Nunca me deixou Nunca me deixou Emmanuel 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 Deus comigo está Deus comigo está Ele comigo está Ele comigo está Nos meus pior e menos Eu sei que está Eu sei que está por perto Nunca me deixará Nunca me deixará Emmanuel Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está Desde o princípio O Deus criador tem antes do tempo existir Em meio às trevas Sua voz se escutou No caos a luz fez surgir É o teu falar Há cem bilhões de estrelas brilhotais Planetas nascem com o teu som Se as galáxias te adoram Eu também Posso ver teu coração na criação Cada estrela um sinal do teu perdão Se a natureza louva Eu também Deus de promessas É sempre fiel Tu abres a boca, irmão E quando tu fala A vida é a ciência O som de tua voz seguirá E ao teu falar Há cem bilhões de seres vivatais Se formam ao fluir do teu sol Se revela Se revelso a glória Eu também Vejo teu amor Em todo o teu falar Em todo o teu falar Cada céu Se as estrelas te adoram Eu também Se as montanhas te adoram Se as montanhas te adoram Eu também Se os mares Se os mares lontam alto Eu também Se os mares lontam alto Se tudo existe pra te exaltar Eu também Se o vento te obedece Eu também Se as ostras te clamam Eu também Eu também E se todo esse louvor Não te bastar Sem bilhões de vezes Mas eu vou cantar Eu vou cantar a ti, meu Eu vou cantar a ti, meu Eu vou cantar a ti Eu vou cantar a ti Você pode ter as suas mãos Você te vem e cantar isso E pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo só Pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar E pra te adorar E pra te adorar E pra te adorar Eu vivo só 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 pra te adorar E pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Estamos aqui pra te adorar, pra te adorar... O vazio do meu ser, vem a preencher... Na minha fraqueza, vem me socorrer... O vazio do meu ser, vem a preencher... Na minha fraqueza, vem me socorrer... Sua glória me cercou, sua graça me alcançou... Livre estou em teu amor... Sua glória me cercou, sua graça me alcançou... Livre estou em teu amor... Não existem palavras para descrever... Não encontro uma canção para me expressar... Quando escuto a sua voz e os meus olhos te veem... Eu vou além, contigo eu vou além... Eu vou além... Contigo eu vou além... Sua glória me cercou, sua graça me alcançou... Livre estou em teu amor... Sua glória me cercou, sua graça me alcançou... Livre estou em teu amor... Sua glória me cercou... Sua glória me cercou, sua graça me alcançou... Livre estou em teu amor... Sua glória me cercou, sua graça me alcançou... Livre estou em teu amor... Oh, 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 oh... Voarei nas asas do amor... Oh, 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 oh... Cantarei ao Deus do meu amor... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Voarei nas asas do amor... Oh, 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 oh... Cantarei ao Deus do meu amor... Não existe palavra para descrever Não encontro uma canção pra me expressar Quando escuto a sua voz E os meus olhos te veem Eu vou além Contigo eu vou além Eu vou além Contigo eu vou além Eu vou além Contigo eu vou além Eu vou além Quando eu olho em teus olhos E vou em tus olhos As palavras somem Eu amo te olhar Os versos desaparecem Eu amo te olhar Eu me perco em teus olhos de amor 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 Eu me perco em me perco em teus olhos de amor E as mentiras se vão E somente há espaço para a Tua luz Eu vou além Eu vou além Eu vou além Nas asas Tua mão Cantarei Eu cantarei Ao Deus do meu amor Sim, Jesus Eu cantarei Nas asas Tua mão Cantarei Ao Deus do meu amor Sim, Jesus Eu cantarei Nas asas Tua mão Sim, Jesus Eu cantarei Ao Deus do meu amor Sim, Jesus Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Você me predictable Eu tô meio Ca duro Eu tô meio Ca duro Eu tô meio Caul Samente a ti Samente a ti Samente a ti Tudo ele fez em meu favor Eu te agradeço, meu Senhor Com seu nome eu gritarei Jesus Para sempre adorarei Jesus Alto preço ele pagou Seu sangue derramou Por mim Jesus Nome Sobre todo nome é você Ele me ama tanto e quem sou eu Como reagir a esse amor E deixou sua glória e feio Tuvo meu amor Carregou uma cruz em meu lugar Como reagir a esse amor Tudo ele fez em meu favor Eu te agradeço, meu Senhor Seu nome eu te darei Jesus Para sempre adorarei Jesus Alto preço ele pagou Seu sangue derramou Seu sangue derramou Por mim Jesus Eu vou falar Jesus Eu vou falar quem Ele é Talvez você já saiba Quem Levantaremos Nossa voz Seu sangue derramи Salve Para sempre adorarei alto preço ele pagou seu sangue derrapou o homem Jesus 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 para sempre adorarei Jesus alto preço ele pagou seu sangue derrapou o homem Jesus em seu nome eu gritarei Jesus para sempre adorarei Jesus alto preço ele pagou seu sangue derrapou por mim Jesus chequei e chequei o ou quequei Amém. Amém. Vem, eu vim falar e no instante a flor, cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és, santo, santo, só tu és, glória, honra, seja o Pai. Para ti, Jesus, Jesus, santo, santo, só tu és, glória, honra, seja o Pai. Para ti. Para ti, Jesus, santo, 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 só tu és, glória, honra, seja o Pai. Quão perfeito és, quão perfeito és, santo, santo, só tu és, glória, honra, seja o Pai. Para ti, Jesus, santo, 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 só tu és, glória, honra, seja o Pai. Para ti, Jesus, santo, 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 E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi o som do céu que declarava glória ao rei, glória ao rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi o som do céu que declarava glória ao rei, glória ao rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi o som do céu que declarava glória ao rei, glória ao rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi o som do céu que declarava glória ao rei, glória ao rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi o som do céu que declarava glória ao rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi o som do céu que declarava glória ao rei, glória ao rei. desde a glória a ti Jesus Santo 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 Só tu és toda glória a ti toda honra a ti Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto